Eu estou aqui com a nossa leitura de idade de 4 a 16 anos. A gente tem que cumprir 4 anos e a luna seguinte é mais ter que inscribir em uma escola básica, de ensinamento primário. Se é maior, não complica-se e viola a lei e se percebe que a metode 3 a 16 anos tem um leitura de idade para controlar. E isso pode significar se o maior não cumpre a lei, se é imposto e se acaso a situação está difícil, até que é maior por receber um castigo na cabeça para o bairro, etc. É importante ter que ter em conta que a criatura de 4 anos e a luna seguinte com o cumpre o ano, é mais ter que inscribir até um jovem que está ilegal na isla e mais ter que ir para a escola. E não pode ser assim também que o maior decidir ir para o mês de ter em uma casa. O sistema não funciona assim. E o jovem tinha que ir para o menos de 4 até com 16 anos em uma escola. Mas depois também tinha outra obrigação, não é chamar de uma qualificação, para que chegam aos 16 anos. Se não tem um nível de VBO, diploma de VBO, ou diploma de RAVO, ou mínimo diploma de MBO 2, que é o MBO, então é nível 1, 2, 3 e 4, e a qualificação é plena, que é o MBC chega pelo menos um de 3 niveis, como eu acabo de mencionar. Então, significa que o maior, o maior é o melhor que acaba com 16 anos em VBO, e eu também trajo. Não, eu tenho que chegar ao mínimo nível 2 de MBO, ou seja, o diploma de RAVO, ou seja, o diploma de VBO, para assinar é o suficiente preparar para funcionar automaticamente na sociedade. Então, isso se chama qualificação plena. Então, não somente funcionar automaticamente, mas é para parar de fazer o próprio PIA, e essa é regulação básica de comunidade. Então, isso é muito importante para o maior que a gente tem que entender. Então, não é uma questão também, como escolta vai começar, por exemplo, e o primeiro dia de escolta, 22 de agosto. Então, esse dia é 5 meses, de bairro que a gente tem 12 meses de vacância, ou que a gente tem 11 meses de casa. Isso aqui, porque tem violação, de lei de lerpleg, na boneiro.